Blocks, I'm okay with it Fishing cava do it, eu não tinha um bloco Óbvio, gente, eu não tenho que estar Quero muito afir, se eu não vou fazer Eu espero que você esconde minha cara Mas eu não vou sair Todos os seus planos são suportes E eu não vou voltar 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 Um baguizinho simples Posso? Galha, gás com a partura Ah, me tens de quinta Estou habituado a esta vez Estou habituado a dar as minhas mudanças Estou um bocadinho mais preparadas Bem, malta, que devido a autorização? Estou um bocadinho mais preparadas Estou um bocadinho mais preparado 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 Vamos ir numa segunda, este aqui é a subida. A posição está, por exemplo. Até dá um salão. Até dá, né? Cada mudança que mentes é um foice que leva. É um foice, acho que é música. Top, meu. Top? Top? Top! Eu vou sair sem esmerde. Escondi a cara, mas eu vou subir.